Mano, é muito perigoso esse lugar, velho. Cê é louco. Tem que subir full aqui, né, Ele? Meu Deus, que porra é essa? Mano, Ele, tem uma lagosta demoníaca ali, velho. Ô, não tinha isso no New Game? Tinha? Mano, no primeiro jogo não tinha uma lagosta demoníaca ali no meio do... Ô, louco, velho. Que porra é essa? É, mano, tem um bicho vermelho bizarro ali no meio da ponte quando tem o Silver Knight atirando.